A medida que a raça humana continua sua transição para a realidade da 5D, você está aprendendo uma maneira muito diferente de viver, que sempre foi a maneira como o universo realmente funciona, mas que está mais óbvia do que nunca. Seu foco determina os seus pensamentos. Seus pensamentos, ou mente silenciosa, sintonizam-no com uma vibração, e a sua vibração se manifesta primeiro por meio de seus sentimentos, depois pelo que se apresenta em sua vida. Na 5D, está se tornando cada vez mais evidente que é assim que você cria sua experiência de vida. Vibre. Sinta. Atraia barra permita. Experiencie. Reajuste o seu foco. Pense ou silencie. Vibre. Sinta. Atraia barra permita. Experiencie. Reajuste o seu foco. Pense ou silencie. Vibre. Sinta. Atraia. Permita. Experiencie. Durante séculos, o paradigma da 3D foi exatamente o oposto. Experiencie. Experiencie. Foque. Reaja. Reaja. Haja. Pense ou silencie. Vibre. Sinta. Atraia barra permita. Experiencie novamente. Foque novamente. Reaja barra haja novamente. Você aprendeu a interpretar a realidade por meio de seus cinco sentidos. Você aprendeu a observar e a dizer. É assim que as coisas são. É por isso que na 3D você sempre atrai a mesma coisa. Você olha para o que está à sua frente, concentra-se nisto, age sobre isto, pensa sobre isto, vibra e atrai mais. Você tem um ditado. Insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nossa versão da 5D é insanidade é focar na mesma coisa, vibrar da mesma maneira, e esperar resultados diferentes. Por exemplo, pode haver muitas pessoas maravilhosas, edificantes e ressonantes em sua vida, mas você pode ter a tendência de se concentrar naquela que o incomoda. Na verdade, ela não o faz se sentir mal. Seu foco faz se sentir mal. Ela não reduziu a sua vibração. Você permitiu que sua vibração diminuísse. Ela não despejou a energia em seu campo. Você se concentrou em uma energia com a qual você não ressoa. Querido, ninguém pode inserir a energia dela em seu campo, não importa o quanto você seja empático, a menos que se concentre nisso. Um rádio com todas as suas emissões não pode fazê-lo ouvir. Você pode mudar de estação, afastar-se, colocar os fones de ouvido e ouvir algo mais agradável. Você pode escolher amar a transmissão e se sentir melhor de qualquer maneira, mas em qualquer caso, o rádio é apenas um objeto transmitindo. Por isso, ele não salta em sérios fios em sua cabeça e o faz sentir algo. Da mesma forma, ninguém mais tem o poder de escolher no que você se concentra ou se sintoniza. Nós entendemos que existem muitos rádios barulhentos em seu planeta, agora transmitindo suas opiniões, alguns gentilmente, e outros não. Mas você ainda pode escolher seu foco. Se alguém estiver gritando na sua frente, você pode focar na mensagem fofa em sua camiseta, na luz, nos pássaros cantando acima de você, em um pensamento agradável dentro de você sobre todas as pessoas boas em sua vida. Você pode escolher. Algumas pessoas tornam mais fácil você se concentrar positivamente. Você as ama. Algumas pessoas tornam muito difícil para você se concentrar positivamente. Se você não gerencia seu foco, você fique chateado com elas, enquanto você fique chateado por perder seu foco feliz, e culpá-las. No entanto, o poder de seu foco ainda lhe pertence. Não dizemos isso para envergonhá-lo ou culpá-lo. Não estamos dizendo que você está errado por não conhecer melhor. Todos vocês aprenderam a observar e a reagir à vida, a culpar a vida por seus sentimentos, em vez de se concentrarem e depois se sentirem bem. Você simplesmente não sabia como o universo funcionava, porque durante séculos, este foi um conhecimento bem guardado em sociedades secretas e escolas de mistério. Agora, isto está se tornando popular. Você não é impotente. Você não está sujeito aos caprichos do mundo. Seus sentimentos não precisam ser impulsionados e atraídos por circunstâncias externas. Você é o dono da sua própria mente. Você é o único a escolher seu próprio foco, não importa o quanto os outros tentem ser atraentes. Você consegue se sintonizar com as vibrações que escolher. Quando você se esforça conscientemente para escolher vibrações que sejam boas para você, sua vida se torna cada vez melhor, não importa o que os outros estejam fazendo. Você pode resolver os problemas do seu mundo, concentrando-se com grande entusiasmo no sentimento da solução. Qual seria a sensação de sair de casa e ver o céu azul, respirar ar puro e ter águas limpas? Você sabe que os problemas estão aí, mas concentre-se em como seria resolvê-los. Alguns de vocês simplesmente fortalecerão a vibração da solução com seu foco amoroso. Outros serão motivados pelo Divino Interior para agir sobre esta vibração e se tornarem parte da mudança tangível. Você pode resolver os seus problemas de relacionamento, pelo menos dentro de você, concentrando-se no que há de bom no outro, no que você já amou no outro, ou, se isso for muito difícil, em todas as pessoas com quem você se identifica e adora. Você pode se concentrar nos pássaros, no sol, nas coisas maravilhosas sobre você. Você pode trabalhar em um bom sentimento, e simplesmente amar a luz dentro de todos. Fique perto de quem você prefere, e quando você puder, afaste-se sem culpa daqueles cujos comportamentos não ressoam com você. Vocês não ganham nenhum prêmio no céu, queridos, por serem legais. Você não ganha nenhum prêmio pelo martírio. Todos vocês são amados igualmente, quer apreciem ou não a sua experiência de vida. Você pode escolher uma realidade que apoia um foco mais fácil, e gentil, e uma vibração mais elevada. Se você não tem isso à sua frente agora, então você está no campo de treinamento espiritual, aprendendo a dominar o seu foco independente das influências do mundo ao seu redor. Nós, os anjos, poderíamos facilmente entrar em sintonia, e sentir todos os seus pensamentos de ódio e medo. Podemos entrar em sintonia com a sua ansiedade, seu ciúme, e sua insegurança. Existimos, por nossa escolha, em uma elevada e bela vibração de amor, não porque não possamos sentir vibrações menos elevadas, mas porque escolhemos nos concentrar no amor que temos por você. Nesta realidade, podemos testemunhar e conhecer as dores do mundo enquanto mantemos o foco apenas em seu eu mais elevado, profundo, verdadeiro e bonito, e gentil, e constantemente, lembrá-lo de seu poder de sentir, e experienciar isto também. Não tememos sua energia negativa, querido. Sentimos apenas o nosso amor por você, e nesta realidade, nós nos tornamos parte da mudança que todos vocês estão procurando criar. Nós os amamos muito. Deus os abençoe. Os Anjos Amen.